É só, tu é feia a si mesmo ou tá chupando limão? Só de olhar pra tua cara eu perdi o tesão Eu te encontro toda noite no buraco ou no escuro Forma de fazer capeta, você tem que dar duro Toda mulher feia tem que dar duro Toda mulher feia tem que dar duro